Um novo evento está chegando no PKXD e você precisa já preparar a sua máscara para o baile. Isso mesmo, é um baile de máscaras. E para isso acontecer precisamos de um novo lugar, uma mansão. Para isso temos aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Começando por essa daqui que mostra o lado interno da casa. E dá só uma olhada nesses novos outfits. Aqui no centro nós podemos ver uma menina e um menino com roupas super elegantes que ainda não tem no jogo. Elas vão chegar nessa atualização. Inclusive o cabelo que a menina está usando também. Que provavelmente é um daqueles cabelos que movimentam. Olha que penteado lindo. Ali atrás, no cantinho, sentada no piano, nós conseguimos ver uma garota com um novo outfit. Juntamente com um pet que também não tem no jogo ainda. E olhem o visual da casa no fundo. Dá só uma olhada no exterior dessa mansão, galera. Podemos ver ali várias sacadas. E gente, ela é muito luxuosa. E tem muitos detalhes no design dela também. Aqui nessa outra imagem nós vemos novamente ela por fora. Dessa vez por um ângulo diferente. E aqui no cantinho nós vemos também o interior dela, né? Os cômodos. Olha só que demais, pessoal. Agora vamos analisar alguns móveis que também viram nessa atualização. Nessa primeira imagem aqui nós temos um fundo pra tirar foto. Aqui na frente tem um banquinho, eu acredito que dê pra sentar. Pra gente fazer o nosso book de fotos ali. Aqui nessa outra imagem nós temos um tapete preto. Uma mesa com muitos detalhes nela, né? Tem prato, tem os talheres. Uma vela. As cadeiras também, elas são bem detalhadas no design dela. Nós também temos um lustre. Gente, acho que é o primeiro lustre, assim, elegante que tá vindo pro PK. Olha que lindo! Na verdade vai ser a sala de jantar, né? Porque tá muito elegante isso aí. Sim! E aqui nessa outra imagem nós temos mais detalhes. Aqui no fundo tem um quadro. É... em formato de um espelho, eu diria. E nele tá desenhado uma máscara preta. Aqui na frente nós temos uma mesa. Ela está forrada com uma toalha que também tem uma máscara desenhada. Com um bolo. No meio tem outro bolo com vários macarrons em cima. E ali no cantinho dois cupcakes. Aqui desse outro lado da imagem tem um item que eu acredito que seja uma pista. Com uma mesa de DJ. Algo assim. Além de toda essa decoração muito bonita, chegará uma nova função para habilitarmos para a gente editar as nossas casas. Que é esse botão aí. Eu vou explicar a funcionalidade deles pra vocês. Agora, quando vocês forem editar a casa de vocês, ao clicar nesse botão, haverá uma nova forma de editar. Em vez de você ter a visão de cima da casa, você vai poder editar na visão de jogador. Igual tá mostrando aí na foto da Gossip Girl. Olha que bacana! E essa daqui é uma das máscaras que a gente vai poder usar no baile. E as novidades não acabaram ainda. Mas já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, já aproveita pra se inscrever. E ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui de PKXD. Lembrando daquele vestido lindo que apareceu na primeira imagem. Aqui nós podemos ver ele com mais detalhes. E um acessório que a gente não viu na imagem anterior. Essa máscara rosa super linda! Além desse outfit, também tem esse que apareceu na primeira imagem. Aqui nós podemos ver o menino usando a roupa. E a máscara dele também tá muito estilosa. Também vamos ter esses outros dois novos outfits. Tanto esse vestido vermelho que eu achei muito lindo. Além do vestido, também vamos ter esse terno com essa gravata super elegante. O minigame Fashion Star vai voltar, mas dessa vez com uma mudança. Antes dos jogadores votarem no seu look favorito, eles poderão ter um momento de desfile deles mesmos. Desfilando aqui na passarela. Três novos pets mosqueteiros estão chegando. E pessoal, olhem que fofura! Aqui nós temos um cachorrinho vestido de rosa. Um gato laranja vestido de cavaleiro. Olha que lindo! E um ratinho vestido de verde. Eita que eu já quero esse ratinho, galera! Que fofo! E nessa outra imagem aqui nós podemos ver os detalhes melhores. Olha que gracinha! Agora os pets montaria que são voadores poderão realmente voar. Sabe aqueles pets tipo a calopsita que quando eles viram montaria eles apenas flutuam? Dessa vez eles poderão voar, pessoal. Olha que legal! Além disso, também chegará essa nova máscara aí para o pet. Olha que fofo!